Doutora Suzy Vieira, quanto tempo que eu não a vejo! É um prazer estar aqui de volta. Do meu todo em recebê-la. Tá tudo bem? Obrigada, tudo bem. Tudo ótimo. Passou bem a pandemia? Passei bem, você? Também. Ai, que bom. Parece que tá tudo passando, né, doutora Suzy? Graças a Deus estamos indo pra frente. É, com segurança, responsabilidade. Responsabilidade, evoluindo muito bem. Sim. Vamos falar sobre blefaroplastia? Blefaroplastia. É um nome estranho mesmo. Blefaroplastia. Então, plastia, cirurgia plástica das pálpebras. Tá, é uma das cirurgias mais realizadas? É uma das cirurgias mais realizadas aqui no nosso país. Inclusive, uma das mais realizadas também por homens, que são menos afeitos à cirurgia plástica, mas procuram bastante. Porque é uma cirurgia que não é só estética, ela melhora muitas vezes a função dos olhos. Exatamente, porque em algumas vezes a pelinha cai, dá um aspecto de cansaço, mas atrapalha a visão, né? Atrapalha a visão. Não, eu sempre falo, a gente usa as pálpebras pra se maquiar, pra ficar bonita, mas a função principal é proteger os olhos. Então, quando em excesso, ela também atrapalha. Prejudica o que a gente chama de campo visual, diminui o campo de visualização dos objetos. Então, vamos aos mitos e verdades, depois temos perguntas sobre esse assunto pra doutora Suzy. Doutora Suzy Vieira, é mito ou verdade que somente pessoas mais velhas podem se submeter à cirurgia das pálpebras? É mito. É uma cirurgia que não tem idade pra se realizar. É claro que pessoas muito jovens dificilmente precisam tirar esse excesso, porque a gente tem excesso de pele e, em muitos casos, tem também excesso de bolsa. Aquelas bolsinhas de gordura, na verdade, que a gente vê e parece que o olho tá empapuçado, são bolsinhas de gordura. E tem pessoas que, mesmo jovem, têm essas bolsas. Olha lá, a gente tá vendo a animação. Então, tá mostrando a retirada da pele, da pálpebra superior, que pode fazer superior e inferior. E ambas chamam? Ambas blefaroplastia, só que superior e inferior. Ah, ainda tem aflição de ver. Aí tá tirando uma porção do músculo, pra aquelas pessoas que têm o olho muito cheio. Ah, o que tem aqui, gordinho? Muito gordinho. Tirou. Ainda bem que não sangra no vídeo, né? Exato. E agora eles vão tirar as bolsinhas de gordura. Ah, são bolsinhas mesmo, doutora. São bolsinhas mesmo, parecem umas bolinhas de gordura. E são um detalhe que fazem muita diferença, melhoram muito o aspecto do olho. Ah, lá embaixo. Agora ele tá fazendo a pálpebra inferior, existem várias técnicas. Aí ele tá cortando por fora, mas existe uma técnica interna. Ah, é? Ui! Afastando pra achar também as bolsinhas, que normalmente são mais visualizadas nas pálpebras inferiores. Inclusive fica até uma saliência. Uma saliência, os pacientes reclamam que ficam com um aspecto de cansado, o cara de quem bebeu, quem não dormiu. Isso. Então é uma cirurgia que rejuvenesce, melhora o aspecto geral dos olhos. E aí a cicatriz fica escondida aqui na parte dos cílios, doutora? A região pálpebral, ela tem uma pele muito fina. Ela continua lá. Então tem uma cicatriz muito boa. Uma pele fina, uma cicatriz boa e fácil de esconder. Na pálpebra superior a gente corta numa dobrinha natural que a gente já tem. Então quando você abre os olhos, a cicatriz fica escondida. Na pálpebra inferior, bem próximo aos cílios. Então fica fácil de esconder. É uma cirurgia boa. Essa imagem ainda com relação a esse mito? Essa imagem está falando de um outro problema que a gente chama de ectrópio. Ectrópio é a pálpebra virada para fora. Você consegue ver o vermelhão do olho. Isso pode acontecer pela idade, pode acontecer por algum trauma, algum acidente. Infelizmente, algumas vezes por uma cirurgia mal realizada. Então se tirada em excesso a pele ou não for bem conduzida a colocação, pode acontecer isso. Tem solução? Sim. A pálpebra inferior, eu sempre faço esse alerta. Tem que ter uma certa sobra de pele para que você tenha uma mobilidade do olho sem prejudicar a visão. Então tem que ter indicação. Tem que ter indicação. Tem que ter um excesso. Mesmo uma criança, um bebê, ele tem um excesso na pele que é para ter essa folga de mobilização do olho. E quando isso acontece, a gente tem que reforçar uma parte da pálpebra que chama taço, essa parte durinha. E muitas vezes, se foi retirada pele em excesso, até devolver a pele e retirar de outro lugar para colocar na região dos olhos. Um enxerto. Um enxerto de pele, exatamente. Bom, vamos seguir. É mito ou verdade que a cirurgia pode eliminar pés de galinhas e rugas ao redor dos olhos? É mito. No geral, é mito. É claro que o aspecto geral melhora porque você tira o excesso de pele. Às vezes, não é pé de galinha, é uma sobra de pele que se confunde com pé de galinha. Mas, no geral, o intuito da cirurgia não é tratar pé de galinha. Se houver uma melhora, é um ganho secundário. Perfeito. É mito ou verdade que as cicatrizes ficam muito visíveis? Acabou que eu já comentei antes, são bem discretas e muito fáceis de esconder. Então, são cicatrizes bem fáceis. Que não precisa nem de maquiagem, na própria... No início, é preciso porque a cicatriz jovem, ela é mais escura, às vezes, ela é mais espessa. Mas, com o passar, as cicatrizes amadurecem com o passar dos meses e ficam sempre muito bem posicionadas. Tá. Ah, olha, mas... Ah, aqui tá mostrando uma pálpebra recém-feita e a cicatriz muito bem posicionada. Quando essa pessoa abre os olhos, a cicatriz fica... Você não vê. Não vê. Inclusive, uma coisa, uma curiosidade é que muitos orientais não têm essa dobrinha dos olhos. E a gente confecciona na cirurgia, ou, às vezes, eles fazem uma cirurgia só pra confeccionar essa dobrinha. E aqui, a cirurgia tá só na pálpebra superior? Só na superior, é uma pessoa jovem, né? Quanto mais jovem, menos pele, normalmente, se tem a tirar. Então, é uma cicatriz muito discreta. E é uma cicatriz recente? Essa cicatriz é recente. Aparentemente, acabaram de tirar os pontos. Porque são dados pontos pra fechar. Tá ótimo já, né, doutora? Muito bom, muito bom. Bom, seguindo. É mito ou verdade que, por ser uma cirurgia nos olhos, a recuperação é muito dolorosa? Não, não é uma cirurgia dolorosa, é um mito. É uma cirurgia que recupera rápido, porque a área dos olhos é uma área muito bem irrigada. Tem muito sangue. Então, tem a grande vantagem que recupera o sangue, que traz os nutrientes pra cicatrizar. E tem uma pequena desvantagem que fica muito visível, quando incha, quando fica roxo. Então, é muito visível, porque a pele é fina. Mas, felizmente, esse roxo melhora muito rapidamente. É fácil de esconder também, com o passar dos dias. E não corre o risco, vou mudar a pergunta. E se eu quiser aproveitar e deixar mais puxadinho, pode ou não? Alguns aspectos a gente consegue modificar, outros não. Então, às vezes, o puxadinho até aumentar, fechar um pouquinho, a abertura ocular, sim. Deixar mais amendoadinho? Mais amendoado. Mas eu sempre falo, os olhos, assim como o nariz, a boca, a gente tem um molde de fábrica. Então, não dá pra modificar completamente. E, às vezes, a tentativa de modificar cria um aspecto muito artificial, não é bonito. E a pessoa não se reconhecer também, né? Não se reconhecer. Então, outro alerta é que, no início, realmente os olhos ficam modificados. Porque incha, às vezes, um lado incha mais que outro. Por inchar, também fica com uma certa dificuldade pra fechar os olhos. Então, a gente usa uma pomada pra proteger. Então, isso gera um certo incômodo, que as pessoas descrevem como uma sensação de areia no olho. Mas, felizmente, passa muito rapidamente também. É uma cirurgia, né? Então, a recuperação tem seu tempo. Mas essa história de ficar inchado e tal, até procedimento fica, né? Até procedimento. Às vezes, até limpeza de pele. Exatamente. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Então, vamos lá. A primeira pergunta, quem mandou, foi a Karine. Tenho 32 anos e muita flacidez nas pálpebras. É normal? Posso fazer a cirurgia para correção? Não é comum a pessoa com 32 anos ter muita flacidez. Mas existe a genética. Hoje em dia, algumas pessoas perdem muito peso, fazem muito exercício e perdem uma certa gordura facial, que faz com que os tecidos fiquem mais frouxos, precocemente. Então, se é esse o caso dela e realmente tem um excesso, existe uma situação que as pessoas reconhecem muito facilmente quando estão em excesso. Tentam se maquiar e não conseguem. Ou a maquiagem faz print, você maquia a pálpebra e ela marca a parte de cima. Então, é quando existe realmente um excesso. Se existe, ela pode se operar assim, independentemente de ter apenas 32 anos. Tá. Próxima pergunta. Maria, é possível associar essa cirurgia a outras? Por exemplo, redução de mamas ou somente cirurgias no rosto? Não, é possível se associar sim a outras cirurgias. Tem que examinar a paciente como um todo, como a idade, se ela tem alguma morbidade, porque aumenta o tempo cirúrgico e aumentam os riscos. Mas é possível sim se associar pálpebra com abdômen, com mama ou com outras cirurgias. A cirurgia da pálpebra requer anestesia geral? Não. Se for pálpebras apenas, a cirurgia de pálpebras, pode se fazer com local ou local mais sedação. Eu prefiro fazer com local mais sedação, porque eu acho que dá um conforto. E assim, a alta é no mesmo dia, a recuperação é rápida, o paciente fica bem. Então, eu acho que é um conforto a mais ela ficar sedada. E quais as restrições no pós-operatório? A principal restrição é a pessoa mesmo se põe, que ela não vai querer aparecer em público, já que fica muito inchada, dá um aspecto meio assustador. Então, a restrição é não tomar sol, não fazer esforço exagerado, mas logo imediatamente a pessoa consegue enxergar, consegue assistir TV, consegue ler. Então, muita gente tem trabalhado em casa ainda e tem a facilidade de conseguir trabalhar, mexer no computador. São poucas restrições. A maior restrição é a restrição social pelo aspecto que a pessoa fica no pós-operatório imediato. E em geral, em uma semana passa? Eu sempre peço 10 a 14 dias para ter uma margem, tem gente que encha mais, tem gente que com 4, 5 dias está muito bem. Então, eu peço de 10 a 14 dias, mas com 7 dias a gente já tira os pontos, a pessoa já está bem adiantada. Perfeito. Continuando com as perguntas da Paula. Quanto tempo após a realização da blefaroplastia posso voltar à minha rotina diária e exercícios físicos? Em média com 10 a 14 dias, como eu falei, exercícios físicos, se forem muito extenuantes, eu peço um mês. Se forem leves, pilates, que é muito comum as pessoas fazerem alguma coisa mais leve, com 15 a 20 dias. Mas, por exemplo, uma ioga ficar de ponta cabeça, bom senso. Aí eu peço para restringir, né? Porque você pode fazer ioga restringindo algumas movimentações. É o bom senso. É o bom senso. É, não exagerar. Continuando. Leila, tenho rinite alérgica e sofro de alergia nos olhos. Isso pode ser um impeditivo para realizar a cirurgia? Não é um impeditivo, mas se pede que ela controle, porque rinite é uma doença crônica, mas é controlável. Então, se ela está no pior momento da rinite, muito inchada, inclusive os olhos incham, não é adequado, porque vai se juntar isso ao inchaço da cirurgia, o incômodo vai ser muito maior. Mas ela não está fadada a não poder fazer. Só que ela precisa controlar a rinite, manter todo o tratamento e fazer sim a cirurgia. Para o próprio conforto dela, né, doutora? Para o próprio conforto. Inclusive, quem tem rinite tem muita olheira, às vezes tem muita bolsa e se sente incomodado realmente. Mais uma. Mariane, o que fazer para amenizar o inchaço após a cirurgia? Aquela receita caseira funciona, gelo local. Então, a gente pede para fazer bastante compressa gelada, é claro que com intervalos e com proteção, porque o gelo também queima. Então, não pode exagerar. Então, faz uma proteção, 20 minutos de gelo a cada hora já é suficiente. Não tomar sol, dormir com a cabeceira um pouquinho elevada, porque aí ajuda a drenar esse inchaço. E pode usar maquiagem, eu libero com uma semana de cirurgia para disfarçar esse aspecto. E essa cirurgia não tem nada a ver com aquela outra cirurgia para redução de miopia ou para qualquer outra diminuição de grau? Não. A cirurgia de blefaroplastia, ela é externa. Então, ela até melhora a função, mas tirando a parte externa. Eu sempre falo, eu nem olho muito para o olho. A gente não aborda o globo ocular. A gente tem a preocupação de proteger, claro, é um órgão nobre, mas não tem nenhuma ligação com a cirurgia intraocular. E fiz a cirurgia agora, estou com 54 anos. Quando eu tiver um 70, posso ou preciso fazer outra? Sim. A gente não consegue na medicina quantificar precisamente, mas a gente fala que, em média, uma cirurgia dessa dura de 10 a 15 anos. Claro, há vários fatores que influenciam. A genética, o tabagismo, se a pessoa tomar muito sol e uma série de coisas. Mas entre 10 e 15 anos, começa a haver necessidade de refazer. Mas é uma decisão pessoal, né? Uma decisão pessoal. Muitas vezes não chega a ficar com o mesmo aspecto. Eu sempre falo, se você não tivesse feito, poderia estar muito pior. Claro. Mas então não é uma obrigatoriedade. Mas quem faz por estética, normalmente volta a fazer. Quem faz por reparação, se contenta com o resultado por muito mais tempo. Existem alguns procedimentos, eu inclusive fiz algum, um que se chama, é com plasma, que se chama plexer, que queima e tal, e não sei o quê. Essa cirurgia tem um efeito mais visível do que esses procedimentos? A cirurgia é mais efetiva porque ela realmente tira a porção de pele. Quando a gente aplica essas tecnologias, dentre elas, essa que você citou, ou lasers, ou fontes que fazem retração da pele, depende de uma resposta do seu organismo. Então eu aplico a tecnologia, esperando que essa pele encolha, retraia. Ela vai retrair em certo grau, em você mais, em outra pessoa menos. Então quando a sobra é excessiva, não é suficiente. Mas é muito indicado, eu indico bastante, quando a pessoa já fez a cirurgia e está voltando a sobrar alguma coisa de pele, aplica a tecnologia e o resultado é mais eficaz. Como se fosse aumentar o tempo? A durabilidade, é um reset da cirurgia. Da cirurgia. E outra coisa é que os aparelhos não tiram as bolsinhas. Então muitas vezes a pessoa está mais incomodada com a bolsa do que com o excesso de pele. Aí realmente precisa ressecar as bolsinhas. Agora, é uma cirurgia, para finalizar, que oferece pouco risco? De baixo risco, é uma cirurgia de baixo risco, pós-operatório e tranquilo. E quando bem indicada, resultados muito satisfatórios e muito visíveis, né? De fato, está às vistas de todos. Eu conheço muitas pessoas que fizeram, assim, você não vê que a pessoa fez uma cirurgia plástica, mas dá um ar descansado, né? Sim, quando bem executado, inclusive, dá um aspecto muito natural. A gente evita aqueles estigmas de puxar demais, deixar o olho muito arredondado. Porque o que a gente quer é que a pessoa persista com o seu semblante, mas mais jovem. Perfeito. Ah, eu tive o prazer de conversar com a doutora Suzy Vieira, que eu estava com saudades. Ela é médica, cirurgia plástica. O site da doutora Suzy Vieira é suzyvieira.com.br. Suzy, S-U-Z-Y, suzyvieira.com.br. E no Instagram, a doutora Suzy Vieira está como suzyvieira, underline, C-plástica. Suzy, sempre S-U-Z-Y, suzyvieira, underline, C-plástica. Muito prazer em vê-la. Eu que agradeço, adorei em vê-la, eu estava com saudades. Eu também, eu também. Até breve. Até breve. Bom feriado. Obrigada, para você também. Muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto